Voltando aqui na segunda parte que eu esqueci de falar para vocês e até porque o cachorro do vizinho não deixou eu falar. Desculpe, viu, pelo final do vídeo ali, mas ficaria difícil recomeçar. Pessoal, então, o que eu esqueci de falar para vocês, ainda bem que dá tempo, quando vocês colocam aqui, esfregam a semente aqui nesse papel absorvente, as sementinhas fofas, aí vocês vão colocar na água, deixar algumas horinhas, porque ela é bem pequenininha, e depois volta para o papel absorvente para deixar secar em temperatura ambiente, tá bom? Aí depois de sequir, coloca na terra fofinha, tá bom? Entendido? Deixou o like? Então, tá. E vocês podem ver mais sobre essa mamilária, essa cactácea, na playlist Contato Imediato mesmo, e também na playlist Série Mamilárias, eu estou falando lá sobre as mamilárias, tá bom? E qualquer hora eu falo com vocês sobre o meu currículo sobre plantas, tá bem? Obrigada, um abraço, happy growing, sucesso aí, no berçário dessa linda mamilária. E qual não é? Toda planta é linda, toda planta tem a sua função, toda planta tem o seu propósito nessa vida, né? Deus não se ocupa com ninharias. Tá bom? Um abraço e até a próxima!